Com o início do horário brasileiro de verão e com as diferenças de fuso horário dentro do país, o Exame Nacional do Ensino Médio 2015 vai ser aplicado simultaneamente em todo o país, porém em horários distintos. O edital do Enem tem como base o horário oficial de Brasília. Portanto, no próximo fim de semana, dias 24 e 25, quando as provas do Enem vão ser aplicadas, os portões devem permanecer abertos de meio-dia a uma da tarde, com o início das provas a uma e meia. Já nos estados que não adotam o horário de verão, os portões vão permanecer abertos de onze ao meio-dia, com o início das provas marcado para meio-dia e meia. Então, vale ficar atento para não perder a hora. De Brasília, Ana Gabriela Salles.